Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito da também conta digital Will Bank Will Bank que também lançou um produto semelhante ao que eu já falei aqui sobre o Banco Inter o Banco Inter lançou aí o seu cheque especial na conta digital no caso do Will Bank ele também lançou algo semelhante que é o empréstimo pessoal é o seguinte parece coincidência né dois bancos duas instituições digitais fazendo lançamento de produtos parecidos um é cheque especial outro é um empréstimo pessoal só que no final das contas tanto empréstimo pessoal como cheque especial é praticamente que a mesma coisa você tem que prestar atenção no parcelamento desses produtos que você vai pegar porque no caso do Will Bank parece tudo muito bonito muito ok topzera vamos lá que algumas informações a respeito desse produto segundo o Will Bank você pode ter um limite de crédito desse empréstimo aí pré-aprovado de até 20 mil reais com a sua primeira parcela para 60 dias ou seja você tem um limite de crédito pré-aprovado se essa opção liberou para você e você aceitar essa opção e fizer o parcelamento a sua primeira parcela só vai ser para daqui a 60 dias ou seja você só vai pagar a primeira para daqui a dois meses entenda que o tempo sempre passa e a data sempre chega meu amigo isso é inevitável uma outra coisa que eles falam que você pode fazer o parcelamento desse dinheiro que você pegar em até 36 meses é tempo meu amigo são três anos pagando empréstimo desse será que você consegue ter previsão do que vai acontecer com a sua vida em três anos pois é é algo a se pensar coisa que muita gente não coloca em conta será que eu consigo pagar isso aqui nos próximos 12 meses que dirá três anos mas a vida de cada um é de cada um eu só recomendo esse tipo de produto aqui se realmente você tiver necessitado aí sim pode ser uma mão na roda pode te salvar aí eu te pergunto pessoal por que que você acha que agora os bancos e fique de olho isso aqui não vai acontecer só com o banco digital daqui a pouco você vai ver uma enxurrada de ofertas com bancos físicos também por que que você acha que agora tem tanto banco oferecendo linha de empréstimo cheque especial empréstimo pessoal só muda o nome o produto é o mesmo e a taxa de juros lá em cima sabe por que 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 está acontecendo isso porque os bancos sabem da situação que está em muitos brasileiros os bancos sabem que no Brasil tem cerca de 71 meu amigo olha ouça 71.44 milhões de pessoas inadimplentes ou seja é vendo essas pessoas inadimplentes porque boa parte delas não estão inadimplentes em todas as instituições financeiras que eles lançam esses produtos porque na intenção do banco é o seguinte libera o empréstimo pessoal a pessoa vai utilizar esse dinheiro para pagar alguma dívida ou para limpar o nome ou para pagar algum débito ou para pagar as contas do mês mas aí fica aquela coisa praticamente que se você for colocar na ponta do lápis dependendo da pessoa preste atenção dependendo da pessoa você pode estar trocando uma dívida por outra você pode estar trocando uma dívida por outra e a depender da dívida que você tem que possa ser que tem uma taxa de juros menor do que a que você pegar do empréstimo de uma instituição financeira que necessariamente não precisa ser essa aqui você pode estar trocando uma dívida por uma outra com a taxa de juros maior ainda então pessoal empréstimo pessoal cheque especial isso é muito bom mas é como eu já falei no outro vídeo do Banco Inter são opções excelentes agora você também tem que ver se realmente você está precisando se realmente você vai ter renda para conseguir se manter a sua sobrevivência de casa energia telefone transporte alimentação e ainda conseguir pagar esse empréstimo porque se você não tiver condições de manter tudo isso aí você vai estar trocando uma dívida por outra ou até mesmo aumentando que você já deve porque você nem vai conseguir concluir o que você já tinha antes de débito já está fazendo um outro débito provavelmente ao adquirir uma nova linha de crédito e aí meu amigo é só fazer uma bola de neve maior do que a que você já tinha então reflita pessoal são boas opções são excelentes opções tanto o Will Bank como o Banco Inter acertar em cheio são boas opções são excelentes produtos agora eu acredito que que esse tipo de produto do Will Bank como o tipo de produto do Banco Inter os clientes que tivesse a proposta disponibilizado só tem só que refletir pensar antes de contratar essa é a única recomendação que eu faço a respeito desse assunto aqui pensa antes realmente eu preciso desse produto realmente eu não tô pedindo esse produto aqui só por pedir e vai ficar aí mais algo que eu vou ter que pagar lá na frente pode ser que eu me complique com o Will Bank será que lá na frente eu não vou me complicar com o Banco Inter entende ou seja porque são coisas que são a longo prazo eu não consigo fazer cálculo nem daqui para 2024 que dirá fazer um cálculo daqui a três anos a José você não consegue fazer previsão para o meu amigo não consigo fazer previsão nem para daqui para semana que vem sabe por quê porque a vida meu amigo é imprevisível hoje você está bem hoje você está com saúde hoje você tem renda amanhã amanhã tudo isso pode mudar amanhã você pode estar doente amanhã você pode estar desempregado amanhã você pode estar separado amanhã você pode estar um monte de coisa a vida é assim é cheia de variáveis então reflita o produto é excelente amanhã a gente topzera Banco Inter acertou em cheio nota 10 para o Banco Inter o Will Bank acertou acertou em cheio nota 10 também para o Will Bank por que que eu tô dando nota 10 para eles porque todos os outros já tem pessoal esse produto nada mais que justo o Will Bank tem também o Banco Inter tem também eles tem que ter esse produto é mais uma fonte de capitalização da instituição financeira se manter e continuar oferecendo produtos que vocês mais gostam que é o cartão de crédito entende ou seja então eles sim eles estão mais que certo o fato das pessoas se endividarem com esse tipo de produto não é culpa da instituição é culpa de quem pega que não pensou antes vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você escreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.